E aí pessoal, bem-vindo ao canal, bem-vindo novamente a Final Fantasy Bora continuar nas missões, né? Já dei uma farmadinha offline Fala com o nosso amigo Tseng Alright, bora Continua Pergunta se eu quero ir lá pegar Sumon de volta Não estou afim não Pronto, por aí Trabalho de rotina Originalmente essa missão era para o Sefirot Ou seja, missão de auto-escalar E Sefirot Você recusou ele Ah, vocês deixam ele muito mimado Por que você não fala isso na cara dele? Não, valeu Arvores estranhas São árvores de banoras brancas Ou maçãs burras Então, aqui é a Vila Banora? Cidade de Natal do Angeal? Correto Genesis e Angeal se conhecem há um bom tempo Ativando o modo combate Bora Opa, estou invencível Ok Esses caras Eu vi eles em U-Tai Ah, então eles estão aqui Ah, então eles estão aqui Nós não vimos o pessoal da cidade ainda Eles devem ter controlado a cidade inteira Quando o Genesis foi embora Ele levou um arsenal inteiro Recuperar e destruir São as ordens do presidente Ok Ok Bora Vamos ver Mensagem do amiguinho Hum, maçãs Ou, se você tem uma missão em Banora, correto? Como é o lugar? É Eu ouvi que aí tem um monte de pessoal da Shinra Aparentemente o recurso principal da vila Vem da produção e processamento de maçãs E o restante do valor que eles arrecadam São os subsídios da Shinra Mas por que a Shinra se importa com uma vila pequena, hein? Será que tem alguma coisa a ver com o Mako? Ou, então deve ter uma coisa muito estranha acontecendo aí É bom ficar de olho Isso Mako, pra quem não se lembra É a energia da terra que a Shinra utiliza como eletricidade Completa resolu Oh, yeah Activating combat mode Eu acho muito ruim Uma coisa que eles poderiam ter mudado é essa... No combate É você não ter o cancelamento da animação Hum, 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 hum Cara... Eles deixaram ela mais lenta Essa música de combate Ela era um tempo mais acelerado E não tinha esse instrumental atrás de... Bora fazer as ordens do presidente Mano, eles diminuíram Eles diminuíram Cara, não tá ruim a música Cai Precisa atenção na música Esquecendo o jogo Zack, vamos lá Zack, se embora Direito Estou pronto para se tornar um herói Opa, bora Prova sua honra para mim Eu consegui Mentira Que eu não matei ele Agora morreu Oh, yeah Ó, a música ficou bem diferente Tá legal pra caramba Gostei, gostei A cópia do Genesis Onde você ouviu isso? O Sephiroth disse Essa tecnologia Essa tecnologia Foi roubada Dos nossos cientistas Isso aparentemente Faz com que o Genesis Consiga transferir suas habilidades Para membros Soldiers E monstros Soldiers E monstros São a mesma? Soldiers E monstros São a mesma coisa? São iguais? Derrubado E morto Zack, para de brincar Bora Tamo atrasado Opa, botei errado Uma poção X Tornex me Essa é a casa do Genesis Seus pais eram Donos de fazenda Ricos Mas eu nunca Roubei daquela Árvore Porque o filho Do homem rico Era o meu amigo Não eram só Colegas Eles cresceram Juntos E eles eram Amigos Então o Genesis Deserda E leva seu melhor amigo Angel Sefirot Acredita que Esse é o caso Aquilo O que é aquilo? Gravestone É onde se enterra As pessoas E ainda está Recente Zack Vai achar a casa do Angel Gravestone PTBR É Túmulo Vai É um túmulo E é novo Então O trabalho do Turks Sempre é esse Alguém tem que fazer isso Deve ser duro Ah, não se preocupa Nós somos pagos Bem melhores que você É porque o Tseng Mexeu no túmulo Zack Vai procurar a casa do Angel É uma daquelas ali E já deve ter Fica de jeito que deve ter inimigo Por perto Ai, caramba Esqueci de equipar Magi Sai É a Beyblade É a Beyblade O quanto velho eu tenho que ser Para lembrar da Beyblade Porque eu sei que teve até umas gerações De Beyblade por aí Mas eu não sei até que idade O pessoal chegou Conhecendo Vamos ver A casa do Angel É Deve ser alguma delas Bom Eu vou ter que checar Cada uma delas Há alguns pontos iluminados Que serão Encontrados Pela Vila de Manora Onde alguns itens Estão escondidos Você não pode pegar Esses itens agora Mas se você checar Eles depois Você pode pegar Num tempo mais tarde O problema é que eu realmente Não lembro Qual que é Não dá pra pegar Isso aqui Que saco Oh, caraca Problema resolvido Alguém em casa Alguém em casa O cachorro abre a porta Para sair Ativando o modo combat O pior é que não está muito longe De ser realidade não Que eu tenho uma cachorrinha Micaela Que ela abre portões Ela abre porto Mas ela abre portões É muito filha da mãe Ele já chega entrando Assim na Ah, tá Posso te ajudar? Olá, senhora Você é a mãe do Angel? Meu nome é Zack Você é Zack? O filhotinho? Desculpa? Desculpa Meu filho escreveu uma vez Sobre você Não consegue prestar atenção Em nada E cheio de energia Igual um filhote Ah, valeu, Angel Você não está aqui Junto com o Genesis Não é mesmo? Não, não estou não Se preocupe O que está acontecendo Com meu filho? Eu realmente não sei Genesis voltou aqui um mês atrás Com um exército E eles foram tirando a vida De várias pessoas da cidade Genesis Ele costumava ser um bom garoto É Angel Ele veio aqui Mas ele deixou a sua espada E foi para algum lugar Essa espada representa a honra da nossa família Eu imagino Ele nunca usa essa espada Realmente nunca Não usava direito Eu vou tomar conta do Angel Você deveria sair E se esconder em algum lugar Não se preocupe Genesis Ele não pode me machucar Ele não consegue Eu acredito que não é nem questão Dela ter algum poder Realmente ele gosta dela É a mãe do Do Angel Amiguinho de infância dele E a Buster Sword Ah, foto do Angel Tão jovem Vai ser quando ele Se juntou aos Soldiers E aí está A Buster Sword Ah, foto de família Olha o Angel Olha o Angel Se mostrando com essa Buster Sword de novo Deve ser o pai do Angel Parece um cara sério Um bebê Angel Agora esses dois adolescentes Deve ser o Angel E o Genesis Devia dar pra dar um zoom Pegar a imagem Ah, tem um pessoal falando Que Essas imagens de quadros A maioria delas São imagens pegadas na internet Falando que encontraram Imagens com Com o símbolozinho Da marca d'água Do Imagens Shutter Esse lugar que você baixa a imagem Vem com Roubei cinco Dio do Angel Coitado Meu Ela vai falar uma coisa Mais Por favor Seja um bom amigo Ao meu filho Tranquila Quando Angel Quis entrar pra Shinra Meu marido Mandou fazer essa espada pra ele E disse pra ele lutar com honra Ele emprestou muito dinheiro Então Ele trabalhou tanto pra pagar Que ele morreu de cansaço E é por isso que o Angel Não usa a espada Então Porque é do pai dele E o pai dele morreu Por causa da espada Angel Onde você foi? Eita Mais cópias do Genesis Ah, vou mostrar pra vocês o do O do Tsenga Olha o celularzinho Que eu falei Que eles tem não Mano Onde eu vou ter um celular desse Você acha até no Ebay Pra comprar alguns Mas Na Ebay Em dólar Então é caro Tem uma Um factory Pra cima Das montanhas Você acha que deve ser O quartel deles? Certeza Eu tô aqui Num penhasco Olhando E a melhor entrada Que tem é por cima Vem pra cima Do penhasco Agora Factory É fábrica Fábrica Tem uma fábrica Aqui no meio das montanhas Vou salvar Ainda não Ativar o modo de combate Se pá Eu acho que eu tô no lado errado Eu não vou ficar deixando tocar sempre não, tá? É, eu vim pro lado errando Saco O que é isso? Mas agora não é realmente o tempo A hora Depois eu vejo isso Mano, é... A trilha deles tem no Spotify, tá, galera? É... Mas a original Não é essa Do remake Eu procurei, mas não Não sei se eles liberaram Se não vão liberar Mas a original é muito boa, cara Eu recomendo Gigantemente Vocês ouvirem Matei Aê, tá Essa alt-twister tá no máximo Matéria Não, não quero matéria em equipamento Botar um Dark Thunder Não Salt Racer Power Attack Blizzard Blade Poison Blade E eu vou trocar o Dark Fire Pelo Dark Thunder O Salt O Salt Racer Power Attack Vamos pegar um HPzinho Up É sempre bom Ah, então Um bom Eu disse pra você vir pra cima Tá ouvindo? Ele só não pode chegar entrando Assim Se lembra É só pra gente, né Reconhecer o local Tomou-lhe a comida de erava Mas quem Quem falou pra ele que eu ia entrar? Eu não ia entrar, olha isso Só queria que eles Baou lá, mano Mais um e-mail Nossa nova direção Membros da Soldier Eu agradeço a vocês Pelo trabalho Duro Que fazem diariamente Após receber um reporte de uma tragédia Que aconteceu Eu me peguei pensando Nos laços Paternais Assim como felicidade só pode ser encontrada em Relações não biológicas Pais e crianças Podem ser infelizes Mesmo se eles estiverem Conectados por sangue A diferença é que 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 Você querendo ou não Tenha os sentimentos De respeito e apreciação Sem eles Sangue ruim Nasce E o Blood 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 Sangue ruim Leva A tragédia E Sangue Sangue ruim As vezes afeta Nossa missão Ok Enquanto soldados Nós devemos sempre Executar nossas missões Rápida Nós devemos Focar nos riscos E preveni-los Para o futuro Peço desculpas Pelo engasgar Porque eu sou melhor Com Inglês técnico Então Tem muitas gírias Muitas coisas Que o pessoal Fala no dia a dia Que eu não manjo De nada Os pais do Genesis Estavam naquela cova Pera Sua própria família Nós não podemos Esperar que ele Tenha consciência E quanto ao Angel Ele não estava na casa Mas por favor Me dê tempo Se eu achar o Angel Eu posso conversar com ele Se eu conseguir convencer ele Talvez Gênesis possa voltar também Agora entendo Por que o Sephiroth escolheu você Gênesis e Angel Esses dois eram os únicos amigos do Sephiroth Ele não queria lutar com eles É por isso que ele recusou a missão Bom, o Angel também é meu amigo Ele está contando com você Para trazer os dois de volta Tempo é curto Vambora Invadiram o barraco dos malucos Tamo dentro Vai na frente Eu cuido do seu rabo Deixa eu me curar Conflito resolvido Oh, sim Conflito resolvido Algumas coisas aqui Tá bom 500 pila Vou usar para alguma coisa Muito provavelmente não Mas melhor comigo Do que com eles Ai Oh, mas vai se lascar As partículas de poeira Não é? O lugar é sujo Se fosse eu estaria espirrando demais Ativando o modo de combate Ativando o modo de combate Ativando o modo de combate Ah, que saco Ativando o modo de combate Aqui nós vamos Tá, subiu o poesão Acabou Não acaba não? Acabou Tá Só falta você Completo resolvido Zack, por aqui Zack, por aqui É como se tivesse muito lugar Para ir também, né? Ativando o modo de combate Traga Ativando o modo de combate Apenas o modo de combate Toma desatento Completo resolvido É, assim, o bom desse jogo ruim ao mesmo tempo, né? É porque como ele era de PSP Ele era bem limitado Então, sempre que tem algum caminho É porque tem alguma coisa lá Foi igual aquele baú lá atrás Aqui é onde eles fazem as cópias Sobe as escadas Genesis deve estar lá O cara recebe mais do que eu E manda eu fazer o trabalho sujo Se lascar Tem nada a pegar aqui não Bom, tem um savezinho Acho que aqui é onde a gente vai encerrar E obrigado por assistir Deixa um joinha Até a próxima Valeu